No capítulo 5, vimos a importância e também a repetição dos dez mandamentos. No capítulo 6, vemos o quesito da obediência à lei de Deus. O Senhor é apresentado como o único Deus para um povo que saiu de um seio de uma cultura politeísta. Aos pais, a responsabilidade era de instruir os seus filhos. O Senhor entrega os mandamentos a Moisés, que estava atuando como mediador entre Deus e o seu povo. A finalidade era ver o povo cumprindo os estatutos na terra que Deus prometeu dar. E isso seria visto através do temor. Na expressão temas ao Senhor, do verso 2, a palavra hebraica para temer significa ter pavor diante de, reverenciar, honrar. Deus esperava reverência e atenção no tocante ao cumprimento das instruções dadas. Por isso, nos versos 3 e 4, Moisés usa o afamado, Ouve Israel, Shemá, que significa ouvir inteligentemente, obedecer, muitas vezes com implicação de atenção concentrada, obediência mesmo. Além de ser apresentado como o único Deus para uma nação que saiu de um meio politeísta, Moisés também queria inculcar na mente do povo que Deus tinha que ser o centro de tudo. A mente, a vida, a força, a abundância, tinha que estar voltada para a honra e a glória do único Deus. Visto que os israelitas deveriam ser, em sentido especial, os guardas, os conservadores da lei de Deus, deveriam eles especialmente impressionar-se com a significação dos preceitos da mesma e com a importância da obediência. E por meio deles, os seus filhos e filhos dos seus filhos também deveriam ter essa consciência clara. O Senhor ordenou com relação aos seus estatutos, E as intimarás a teus filhos, as inculcarás e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Versos 7 a 9. Quando seus filhos perguntassem no futuro, Quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então, deviam os pais, então, repetir a história do trato de Deus, cheio de graça para com eles, como o Senhor agira para o seu livramento, a fim de que pudessem obedecer a sua lei. E declarar-lhes, o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje, e será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. Versos 20 a 25. Deus nos ama, amigos, e como demonstração desse amor, Ele nos deu um manual de instruções, a Bíblia Sagrada. Este manual nos ajuda a saber a nossa origem e nos mostra como andar, o que falar, o que comer, o que vestir, e como agradar ao nosso Deus. Por isso, comece todos os dias meditando na palavra, você lendo o texto, pensando nele, e ao longo do dia, o Deus do texto vai acompanhar você. Um abraço. Que o nosso Pai Celestial abençoe você no dia de hoje.